Olá galera do YouTube, tudo bem com vocês? Tudo joinha? Sou Elza Guedeserba, escritor e poetisa, e aqui neste canal tem poesia, arte e natureza. Se você curte um desses temas, ou os três, é só passar na página inicial do canal, escolher um vídeo ou mais, e se você curtir, não esquece, deixe o seu joinha, dá uma forcinha, comenta, compartilha, e se ainda não for inscrito, vem pra cá, se inscreve. Clique também no sininho pra receber as atualizações de vídeos novos. Hoje farei a leitura de uma poesia, reflexão de minha autoria, que se chama Que Nunca Nos Falte. Que Nunca Nos Falte fé, garra, determinação, sensibilidade, força interior, para lidar com o que não temos algum controle. E seja feita a vontade divina, pois é ela quem sabe de tudo. Se você curtiu, deixe o seu joinha, comente, compartilhe, inscreva-se no canal e clique no sininho. Uma boa noite a todos, uma excelente semana e um grande abraço para o meu canal.